Nossas vidas são viagens Ao nosso mundo e ao mundo de outros E nesses caminhos vastos Chegamos, estamos, partimos, voltamos Viagens, muitas viagens numa vida Viagens, muitas viagens numa vida Entre tantas Entre tantas viagens Para uma só vida Fazemos pouco a pouco A nossa subida Nossas vidas são viagens Ao nosso mundo e ao mundo de outros E nesses caminhos vastos Chegamos, estamos, partimos, voltamos Durante uma viagem Trocamos devagar Levas ao mundo de meu Fica algo de teu E o que resta de uma viagem Carinho para recordar Lições para avançar Coragem para dar Mais passos na subida E assim Sucede a vida Nossas vidas São viagens São viagens Ao nosso mundo e ao mundo de outros Inissos 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 Caminhos vastos Chegamos, estamos, partimos, voltamos